Você foi chamado, é o escolhido Você vai ser vaso, usado por Deus Já começa a prova, Deus tá trabalhando Os teus olhos choram, Deus tá te maldando Deus não dá a prova, que tu não suporta Pois toda vitória, tem que ter um preço Deus agita o mar, remove montanhas Deus faz mais que isso, para te ajudar As vezes o bar, é muito amassado Para fazer um vaso, como ele quer